A Paz Irmãos Mensagem de hoje Orando com o Entendimento Por John Bannon O apóstolo faz uma clara distinção entre orar com o Espírito e orar com o Espírito e com o Entendimento Vou orar com o Espírito mas também orarei com o Entendimento 1 Coríntios capítulo 14 versículo 15 Esta distinção foi feita porque os coríntios não observaram que tudo quanto faziam devia ser feito para edificação própria e também das outras pessoas não somente para sua própria glória como estava acontecendo entregues aos seus dons extraordinários como falar em línguas diferentes etc negligenciando a edificação dos irmãos Este foi o motivo pelo qual Paulo lhes escreveu este capítulo para fazê-los entender que embora os dons extraordinários fossem excelentes a edificação da igreja era mais excelente ainda Porque se eu orar em língua desconhecida o meu Espírito ora bem mas o meu entendimento fica sem fruto bem como a compreensão dos outros O que farei pois? Orarei com o Espírito mas também orarei com o Entendimento Cantarei com o Espírito mas também cantarei com o Entendimento 1 Coríntios capítulo 14 versículo 14 e 15 É pois conveniente que tanto o entendimento como o coração e os lábios participem na oração O que é feito com o entendimento é feito mais eficiente consciente e sinceramente Isso foi o que fez o apóstolo rogar pelos Colossenses para que Deus os enchesse do conhecimento de sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual Colossenses capítulo 1 versículo 9 E pelos Efésios para que Deus lhes desse o Espírito de sabedoria e de revelação tendo iluminado os olhos dos vossos entendimentos Efésios capítulo 1 versículo 17 e 18 E também pelos Filipenses que o seu amor abundasse mais e mais em ciência e em todo o conhecimento Filipenses capítulo 1 versículo 9 É conveniente que um homem tenha compreensão suficiente de tudo aquilo que impreende seja secular ou espiritual e, portanto, e com maior razão devem desejar isso todos os que aspiram ser pessoas de oração Espero mostrar-lhes o que é orar com entendimento Entendimento significa falar em nossa própria língua e também experimentalmente Passarei de larga do primeiro e me ocuparei somente com o outro Para oferecer as orações corretamente é preciso que haja um entendimento são e espiritual em todos os que oram a Deus Primeiro Orar com entendimento é orar sobre a orientação do Espírito compreendendo necessidade daquilo que a alma há de pedir Embora um homem necessite sobremaneira de perdão dos pecados e de ser livrado da ira que há de vir Se não entende não o desejará em absoluto ou sentirá tanta indiferença e mornidão em seus desejos que Deus aborrecerá mesmo a atitude espiritual de pedir essas coisas Isso foi o que aconteceu com a igreja em Laodiceia Lhes faltava conhecer o que é o entendimento espiritual Não sabiam que eram tristes, miseráveis, pobres, cegos e nus A causa pela qual eles e todos os seus cultos eram considerados por Cristo como uma abominação a tal ponto que eles lhe ameaçou vomitar de sua boca Apocalipse capítulo 3, versículos 16 e 17 Os homens podem recitar as mesmas palavras que outros têm escrito ou dito Porém, se não fazem com entendimento mesmo que houvesse naqueles outros os que escreveram ou proferiram a oração A diferença é grande apesar de serem pronunciadas as mesmas palavras Segundo, o entendimento espiritual percebe no coração de Deus a predisposição e boa vontade para dar à alma aquelas coisas que necessita Por este meio, Davi poderia até mesmo supor os pensamentos de Deus para com ele Salmo capítulo 40, versículo 5 E o mesmo ocorria com a mulher cananeia Mateus capítulo 15, versículo 22 ao 28 Pela fé e por um correto entendimento Discernia por trás da severa atitude de Cristo A ternura e o desejo de ajudá-la que havia em seu coração O que lhe fez ser veemente e fervorosa Mas ainda constante Até que chegou a desfrutar da misericórdia que necessitava Não há nada que induza tanto a alma a buscar a Deus E aclamar pedindo perdão Como o entendimento de que no coração de Deus Há o desejo de salvar os pecadores Se o homem visse uma pérola de grande valor em volta no barro Passaria de largo sem se preocupar Por não entender o seu valor Mas uma vez que conheceu esta Iria correr grandes riscos para obtê-la Assim ocorre com as almas No que diz respeito às coisas de Deus Uma vez que chegaram a entender o seu valor Seu coração e todo o poder de sua alma Correm atrás delas E não cessam de clamar até que as obtenha Os dois homens cegos do evangelho Sabendo certamente que Jesus Que passava então Podia e queria curar as enfermidades que os afligiam Clamaram e ao verem-se repelidos Clamaram com mais força ainda Mateus capítulo 20 Versículo do 29 ao 31 Terceiro Uma vez que o entendimento tem sido espiritualmente iluminado Descobrimos como a alma deve se aproximar de Deus O que serve de grande encorajamento É assim que também com a miserável alma Como alguém que tem uma obra a cumprir E se a não fizer O perigo é grande E se a fizer Também é grande a vantagem Mas ele não sabe como começar Nem como prosseguir E então Em meio ao desencorajamento Abandona tudo e corre o perigo Quarto O entendimento iluminado Vê nas promessas de Deus Suficiente amplitude Para sentir-se alentado a orar O que lhe acrescenta força sobre força Assim como quando os homens prometem certas coisas Aos que vêm por elas Isso constitui motivo de encorajamento Para aqueles que conhecem tais promessas Assim ocorre com aqueles que conhecem as promessas de Deus Quinto Uma vez iluminado o entendimento Está aberto o caminho para que a alma se achegue a Deus Com argumentos apropriados Às vezes na forma de luta Como no caso de Jacó Gênesis capítulo 32 Às vezes em forma de súplica E não apenas verbalmente Senão que até mesmo no coração O espírito introduziu através do entendimento Argumentos eficazes E capazes de comover o coração de Deus Quando Efraim chega a compreender corretamente Qual foi a sua viva atitude para com o Senhor Começa a lamentar-se E ao lamentar-se contra si mesmo Emprega tais argumentos Que comovem o coração do Senhor Obtenha o seu perdão E se faz agradável aos seus olhos Por meio de Jesus Cristo Nosso Senhor Bem ouvi eu que Efraim se queixava Diz Deus Castigaste-me e fui castigado Como novilho ainda não domado Converter-me e converter-me ei Porque Tu és o Senhor meu Deus Na verdade Depois que me converti Tive arrependimento E depois que fui instruído Ou receberam instruções a respeito de mim mesmo Bati na minha coxa Fiquei confuso E também me envergonhei Porque suportei o opróbrio Da minha mocidade Essas são as queixas E lamentações de Efraim contra si mesmo Ante as quais o Senhor Enrompe nas seguintes expressões Capazes de derreter um coração Não é Efraim para mim um filho precioso Criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele Ainda me lembro dele solicitamente Por isso Se comovem por ele as minhas entranhas Deveras me compadecerei dele Diz o Senhor Jeremias capítulo 31 Versículo 20 Podeis, pois Ver que é necessário orar com o Espírito Mas também com o entendimento E para ilustrar com um símilho o que foi dito Digamos por acaso que dois homens Vêm pedindo a sua porta Um deles é pobre Aleijado Está ferido E quase morto de fome O outro é uma criança saudável Cheia de saúde e vigor Ambos usam as mesmas palavras Para pedir esmola Sim, os dois dizem que estão morrendo de fome Mas, indubitavelmente O pobre e aleijado É o que fala com mais sentido Experiência e compreensão das misérias Que menciona em seu pedido Se vê nele uma expressão mais viva Quando ele lamenta sobre o que lhe ocorre costumeiramente Sua dor e pobreza Lhe fazem falar em um espírito De maior lamentação do que o outro Por isso será socorrido Antes por qualquer pessoa Que tem um pingo de afeto Ou compaixão natural Isso se aplica exatamente com Deus Alguns oram por costume e etiqueta Outros na amargura de seus espíritos Um ora por mera noção Puro conhecimento intelectual Outro as palavras lhe saem ditas Pela angústia de sua alma Sem dúvida Deus atentará para estes Os de espírito humilde e contrito Aos que tremem da sua palavra Isaías capítulo 66 Versículo 2 Sexto O entendimento bem iluminado É também de admirável utilidade Tanto no que se refere ao tema Como a maneira de orar Aquele que possui uma compreensão Exercitada para discernir Entre o bem e o mal Em um sentido da miséria do homem E da misericórdia de Deus Não necessita que os escritos De outros homens Lhe ensinem a aclamar Por meio de fórmulas de oração Da mesma forma que Ao que sente dor Não é necessário Ser ensinado a dizer Ai Experiência real O sentimento e a pressão Que pesam sobre o seu espírito Aquele cujo entendimento Foi aberto pelo espírito Não tem necessidade De imitar as orações De outros homens Fazem com que expresse Com gemidos Sua petição ao Senhor Quando as dores da morte Atingiram Davi E as angústias do sepulcro Lhe rodearam Não precisou de um bispo Com sobrepeles Que lhe ensinasse a dizer Livra agora Ó Senhor A minha alma Salmo capítulo 116 Versículo 3 e 4 Nem consultar um livro Para ensinar-lhe Uma fórmula Para derramar O seu coração a Deus Por natureza Quando os homens Estão enfermos Quando lhes aflige A dor e a enfermidade Seu coração desabafa Em doloridos lamentos E queixas Aos que lhes rodeiam Este foi o caso De Davi no Salmo Capítulo 38 Versículo do 1 ao 12 E esse também Bendito seja o nome Do Senhor É o caso Do que estão dotados Com a graça de Deus Sétimo É necessário Que haja um entendimento Iluminado Afim de que a alma Seja levada A perseverar No serviço E dever da oração O povo de Deus Não ignora Os muitos ardidos Truques E tentações Que o diabo usa Para fazer Uma pobre alma Verdadeiramente desejosa De ter o Senhor Jesus Cristo Chegue a cansar-se De buscar a face De Deus E a pensar Que ele não quer Ter misericórdia dela Sim De Satanás Você pode orar O quanto quiser Porém Não prevalecerá Veja seu coração Duro Frio Torpe E embotado Não oras Enquanto 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 Aqui está Devidamente Instruída E iluminada Diz Bem Buscarei O Senhor E esperarei Não cessarei Ainda que não me diga Nenhuma palavra De consolo Ele amava Apaixonadamente A Jacó Porém Ele fez lutar Antes de obter A benção Os aparentes Atrasos De Deus Não são Provas De seu desagrado Às vezes É possível Que esconda Seu rosto Dos santos Que mais amam Lhe agrada Em extremo Manter os seus Em oração Encontrá-los Continuamente Batendo Na porta Do céu Pode ser Diz a alma Que o Senhor Me prova Ou que lhe agrada Ouvir Como lhe apresento Gemendo A minha condição A mulher Cananeia Não quis considerar Por negativas Verdadeiras As que eram Somente Aparentes Sabia que o Senhor Era misericordioso O Senhor Vindicará Os seus Ainda que seja Tardio O Senhor Tem me esperado Por muito mais tempo Do que eu A ele E o mesmo Ocorreu Com Davi Esperarei Com paciência Diz Salmo Capítulo 40 Versículo 1 Isto é Passou muito tempo Antes do Senhor Me responder Mas finalmente Se inclinou Para mim E ouviu O meu clamor O melhor remédio Para isto É um entendimento Bem informado E iluminado É uma pena Que exista No mundo Tantas pobres Almas Que verdadeiramente Temem ao Senhor E que Por não estarem Bem instruídas Frequentemente Estão dispostas A dar tudo Por perdido Cada vez Que Satanás Emprega Um de seus Truques E tentações Que o Senhor Se compadeça Delas E lhes ajude A orar Com o Espírito E também Com o entendimento Aqui eu poderia Mencionar Grande parte De minha Própria Experiência Nas minhas Crises De agonia Espiritual Eu tive Fortes Tentações Para desistir E não buscar Mais o Senhor Todavia Havendo-me Feito Entender Quão grandes Pecadores Eram aqueles De quem Ele teve Misericórdia E quão Grande Eram as suas Promessas Aos pecadores E que Não era Ao que está São Mas o doente Não ao justo Mas o pecador E não ao que está Pleno Mas ao que está Vazio A quem lhes Comunicava Sua graça E misericórdia E isto Com a ajuda Do Espírito Santo Fez-me Aderir A ele Apoiar-me Nele E que Ao mesmo Tempo Clamasse Ainda que No momento Não enviou Resposta Que o Senhor Ajude A todo Este Pobre Povo Tentado E afligido A fazer O mesmo E a Perseverar Ainda que Tenho Que esperar Muito Tempo De acordo Com o que Foi dito Pelo Profeta Abacuque Capítulo 2 Versículo 3 E os ajude Para esta finalidade A orar Não pelas invenções Dos homens Em suas formas Restritas Mas Com o espírito E também Com o entendimento Amém Amém Amém